e a pancada do recém na qualidade exata aqui é império musical a mais bonitona a rádio da sequência respeitada canal júnior ht s sim é referência do recém para esse vamos lá o Eu vou dizer como é que faz, como faz, Elianca, DJ, Mr. Brown, Anata, Elianca, vou dizer como é que faz, como faz, Elianca, E a sequência respeitada, império musical, império musical, império musical, e a sequência respeitada. Eu vou dizer como é que faz, Elianca, DJ, Mr. Brown, Anata, Elianca, e a sequência respeitada, império musical, império musical, império musical, e a sequência respeitada. A nossa soca, abertura, não. Meu caro, meu caro, é over, França Bianca. Vamos dançar, o meu danado de Bianca Vou dizer que não te faz, all the times Mais uma espécie no ar, não vou jamais Para dar um danado de Bianca Eu vou dizer que não te faz, all the times Não vou dançar, o meu danado de Bianca Melo de Povinho, Pogosnal, Vimora! Assiste, gente! Povinho! O Sun O Sun Comparável Então gente Império Musical Império Musical A mais bonitona Abraço aí a turma da Vila Nova Que tá curtindo o clima Mais uma Império Musical Galera da Pizzarrinha do Sol A coxinha do clima Bola Vicente Rita Segura A coxinha do clima Riga O Vilaımız Somente e a noite You know I want my Imperio Musical O Vila Nova A coxinha do clima O Vilaixes André Que tá curtindo o clima Seqüência Respeitada Império Musical Império Musical Império Musical Minha sequência é respeitada Imperio DJ, me stand down Stand down Set up, me postinho DJ, me stand down Set up, me board My mind, my mind, my mind Oh, 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 oh I used my new life Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Oh, 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 oh Chilo, vem lá Essa é coisa respeitada My name is K-pop My name is K-pop Mr. Brown, Mr. Brown Is the best DJ Impressive Bye, bye, bye Oh, request Oh, I can't forget you smile You'll give me feedback Oh, to the night Oh, God, give me fever I don't love, I can't despair I want you to love now and forever I'm gonna love you till the end I want you to love, I can't forget you My friends You are my life of your man right here Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Oh, 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 oh DJ, Mr. Brown, Mr. Brown You are my life of your man right here Oh, 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 oh I pray every day you'll never leave me, girl Império Musical Império Musical A mais bonitona Oh, I'm feeling this for life Convoke me tight I need you by my side Ladies, baby, meet you nice I need you in my life I'm loving my back, shocking and nice You know I was my life, girl, you're my granny Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o seu comandante do sucesso, do sucesso, DJ Mr. Brown. Ó, coxinha a pedra! Velo da liberdade! Oh! Pancada explosiva! Mais uma explosiva! Mr. Brown! Mr. Brown! Mr. Brown! ASEA! ASEA! I don't wanna be lovely, I don't wanna be blue. Mr. Brown, Mr. Brown! Mr. Brown, Mr. Brown! And always close to you. Since the very first time, I squirt my eyes on you. I am the Lord! You show me what to do! ASEA! So how I hold you in my arms, and make you be my queen, So how I hold you in my arms, and be your jesteety So how I hold you in my arms, and make you be my queen, So how I hold you in my arms, and be your morning queen, A wish to be my, five for a decade, Olha aí, o pai da criança É também que está assistente 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 Atenção pulando, fala com o moleque da palmarinha O Rafa não tem música Olha isso, mas isso é só Atenção pulando, fala com o moleque da palmarinha O Rafa não tem música Não tem música Atenção pulando O Rafa não tem música Atenção pulando O Rafa não tem música Música Música